Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista aqui para comentar o resultado da Guararapes, dos três resultados que saíram de hoje, Boa Vista, já engatilhado com a questão da venda, então não tem prioridade aqui, a Odotoprev Outstanding, com resultado muito positivo, então a gente acabou avaliando a Guararapes, a operação ali de moda, de varejo de moda com a Riachuelo e também a operação financeira bem relevante nesse momento dando uma patinada. A operação, como dito, ainda patinando, esse trimestre pontualmente mais negativo, aqui um acompanhamento da tese de investimento, onde a gente vê melhoria year on year versus o mesmo período do ano passado em mercadorias, mas a operação da Midway ainda pressionada e uma estrutura de capital que garante o longo prazo sem dificuldade, então não é nada que vá, propriamente, não tem nenhum risco da sobrevivência da operação nesse momento que eu vejo. Isso somado ao preço absurdamente descontado torna o investimento muito positivo, ainda patinando mais, sem dificuldade de sobrevivência, quando eu olho médio e longo prazo eu vejo um movimento bem positivo. A questão aqui é de acompanhar a continuidade da evolução continuamente, especialmente da operação financeira, que ainda tem pontos de pressão ali, sem muito a explorar no trimestre, deve ser uma análise bem tranquila aqui. Isso dito, a gente vai direto ao Diligence, que mostra uma receita líquida consolidada com crescimento de 5,3% versus o mesmo período do ano passado, a receita líquida de mercadorias com crescimento de 2,9%, então as outras áreas da operação ali puxando esse crescimento consolidado para cima, com o same source sales, vendas das mesmas lojas, em 0,7%, basicamente estável, verso o mesmo período do ano passado. Quando eu pego a parte de lojas físicas, dado justamente o arrefecimento da questão do Covid, eu vejo um crescimento ali de 4,8% no same source sales, na vendas das mesmas lojas. Margem bruta de mercadorias com queda, aí eu já vou abrir um pouco mais de cor aí na tela, justamente para dar uma ideia melhor do que eles usam como justificativa, do porquê que é essa queda. Então aí na tela, para quem quiser ler, está ali sublinhadinho, bonitinho, para o pause. Na sequência, a gente vê uma forte evolução na redução das despesas operacionais, isso sempre pensando como proporção da receita líquida. Então quando eu vejo ali despesas operacionais versus a receita líquida, o nível percentual, a margem dessa coisa reduz consideravelmente, o que é basicamente melhoria, ganho de eficiência operacional da empresa, o que é, novamente, aquela melhoria contínua paulatina que eles estão fazendo. EBITDA, por conta disso, com um crescimento total de 41,5%, puxado por mercadorias, como a gente consegue ver, e com a Midway financeira ainda patinando e segurando o resultado um delta mais para baixo, quando eu penso comparativo year-on-year versus o mesmo período no passado. A gente fecha ali o bottom line com um prejuízo líquido, com um crescimento de 119,2%, é um crescimento agressivo, principalmente ali para o maior custo de carregamento da dívida, o que é mais do que esperado e esse não é propriamente o ponto nesse momento, não é uma questão a gente ter operação não lucrativa nesse momento, dado que, primeiro, a sazonalidade do primeiro trimestre, faz com que seja naturalmente menos positivo, mas, mais do que isso, a gente está justamente num caminho de volta à operação mais positiva com um momento econômico bem pressionado. A alavancagem se mantém em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, está o mesmo do período passado. O EBITDA, dos últimos dois meses, ainda muito deprimido, então isso daqui, o índice de alavancagem conta ali com a base da fração reduzida considerável pela operação ainda está recuperando ali a capacidade de operar em níveis mais casados com o que ela operava anteriormente, ainda assim não preocupa. A parte relevante é a garantia da solvência da operação, a garantia que ela vai chegar do outro lado dessa recuperação, possibilitando justamente observar a melhoria contínua sem morrer no meio do caminho, e a gente vê que o caixa cobre com folga os próximos dois anos, o que deixa a gente bem tranquilo com relação à capacidade da operação de ver essa melhoria contínua sem ter que passar perrengue no meio do caminho. A capacidade de geração de caixa operacional é mais um fator que reforça esse direcionamento positivo que não é propriamente apocalíptico. Apenas por acompanhamento a gente vê os níveis de inadimplência da Midway financeira na tela, ainda com pressão negativa, como a gente pode ver, especialmente em empréstimos pessoais, que tem ali uma continuidade de crescimento, eles esperam que isso daí comece a arrefecer, talvez no próximo trimestre já, mas eu paro para avaliar pouco esse negócio de previsão, muito mais a gente ficar acompanhando e ver o que vai acontecer. Isso daqui ainda deve incomodar o resultado dessa parte da operação, mas não gera propriamente um risco existencial esse aumento de inadimplência, muito mais uma perda na qualidade da operação da Midway financeira. Operação ainda em recuperação, especialmente a parte da Midway financeira, mas eu vejo retorno sem dificuldade, longo prazo bem positivo, preço absurdamente descontado. A minha posição está aqui do lado, o 8,78 foi dobrada a posição, o 7,23 foi triplicada a posição inicial. Gosto do ativo para longo prazo, o preço não tem qualquer vínculo com a realidade, a operação está patinando, mas o preço está precificando o apocalipse. A gente deve ter aumento de posição, mas dada essa patinada recente e a recuperação muito paulatina, não tem pressa para fazer esse aumento, de modo que o primeiro capital surgindo deve ser direcionado para operações que devam responder com mais velocidade. Dúvida! Duvidou tudo sempre no Instagram, ou investiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latiando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa supera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com abertura de mercado e com o ponto da tese. E no final de semana, seis análises, três no sábado, três no domingo. Valeu, galera! Beijão!